E aí pessoal, beleza? Tamo aqui pra entregar uma pizza! Ahá! Uma pizza essa aqui, ó. Beleza? Não, mas temos um probleminha. Não temos uma pizzaria na nossa cidade? Então o vídeo hoje o que que é? É fazer uma Pizza Hut aqui na cidade maravilhosa Gabiruta City. E olha a loja de informática do Diego Olha, didididi, didididi Car do lado do supermercado 8K. Então debaixo de chuva ou não, vamos construir a nossa Pizza Hut Beleza? Tranquilo? No mamilo? Então, vamos nessa pô. Diga o Gabiruta aí Minecraft. Aí galera, vai entrar. Aí, aí, ó. Começou lá Minecraft, filho. Achou que tava brincando, né? Ui, mais 10? Ui, a violentinha, tá? Opa, amor, janga meu ovo E aí, pessoal, tudo bem? Falando. Pô, janga meu ovo Janga meu ovo Como eu já falei no começo do vídeo Chegou na hora da gente começar a trabalhar O Daggett, vamos parar de dançar E vamos colocar a mão na massa É, literalmente a mão na massa Você tá rindo, né? Porque a gente vai fazer hoje A Pizza Hut De Gabiruta City Então, mãos à obra Que isso? Vai trabalhar, não? Manda ver, rapá Então, vambora Que isso? Eu vi algum bicho passando É um galo? É um galo? E aí, galo, beleza? Morjanga meu ovo Eu acho que esse local É um ótimo local pra ter um Pizza Hut Porque Eu moro logo ali, ó Então, vamos embora Começar a nossa construção E... Oh, my God A chuva não para em Gabiruta City Com chuva sem chuva Vamos trabalhar Arriba! Bom, o piso lá dentro já tá pronto Agora falta só o resto Não tá com cara ainda de Pizza Hut Mas vamos ao trabalho Meu Deus do céu Que canseira que dá fazer isso Jesus Christ Tá na hora de colocar o vidro Mas o vidro a gente precisa de uma moldura Eu queria uma moldura Preta Então eu tenho esse bloco aqui, certo? Então o que que eu faço com esse bloco aqui? Hã? Não fala E aquele maldito galo Ainda tá lá no meio da rua Meu ovo Lá no final da rua tem uma Uma máquina maravilhosa E eu preciso aprender a dirigir Vamos, motoquinha Olha lá em cima Parece um ovo Morjanga meu ovo Essa máquina que está aqui Ela é própria para cortar esse tipo de pedra É, não é pedra Isso é um concreto, né? Concreto preto Então o que que eu preciso? Eu preciso fazer Eu quero fazer É, janela Certo? Então o que que eu vou pegar? Arco Windows Windows pra quem não sabe é janela, tá? Hã? Morjanga meu ovo Sabia que era janela A gente já tem aqui a curvinha Tá certo? Curvinha A gente volta pra máquina Pega o outro bloco Coloca aqui e faz agora Esse daqui Ah não Bigulim é você, bigulim? Não Gente, o meu hamster Que eu tinha perdido Filho de la madrecita Por que você não voltou mais pra casa? Só porque eu não te dei comida Bom, deixa o nosso hamster aí É Com pressa Vamos testar pra ver se esse vídeo está funcionando Se esse vídeo está bom Vamos Então vamos lá Uhul Ai Oh, tá automática Tchau O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.